É nada, numa obra de nove bilhões que está agora, quer que cem milhões numa máquina que realmente atende prazos ambientalmente extremamente sustentável. Então tem uma série de coisas assim que realmente... E a outra questão, só para finalizar, é a questão realmente de imaginar pelo Jardim Botânico, certo? Você fazer as estações no Jardim Botânico, vai para o TBM, quer dizer que estão dizendo que está a 40 metros de profundidade, em rocha. Isso também me falaram, eu não sei se está em rocha, mas se for em sedimento tem uma interferência lá com o Jardim Botânico. Pode falar. É, mas é... Isso é contestável, cerca de 15 anos atrás, tinha a previsão de construção de um shopping center, debaixo do Jockey Club ali, um shopping center. E uma das que não viabilizou foi justamente que ia interferir no lençol freático do Jardim Botânico. Não, ele diz que passa e não vai ter nenhuma interferência. Como disse Ipanema, que vai passar e não tem nenhuma interferência. O projeto inicial ia passar por cima das pedras. Oi? O projeto inicial ia passar por cima das pedras. Ou seja, vai passar por baixo da pedra. Não está nada por baixo da pedra. Não, mas... Eu estou adiantando, que era uma discussão também que está embutida nesse planejamento que a gente está fazendo, que a outra questão também são as estações, está certo? Que eles estavam prevendo que, se vai para o Jardim Botânico, iam fazer as estações em Vala Aberta, como estão fazendo em Ipanema e no Leblon, certo? E aí eu perguntei até, vai fechar o Jardim Botânico, certo? Como fechou o Leblon? Eu disse, imagina o caos que vai ser de fazer um negócio desse. E nós, lá, através do PSI lá em Ipanema, nós sugerimos já para eles, já adiantamos, nós trouxemos um italiano que faz uma construção que provou que dá para fazer a estação Nossa Senhora da Paz sem fazer aquela destruição toda, que é um método que se chama arco celular, que não precisava fazer aquilo tudo, está certo? E aí ele sugeriu de fazer no Jardim Botânico e o governo aceitou, certo? Então, era isso que eu queria dizer. Estou dizendo que o que eu defendo é isso, está certo? E seria para a cidade do Rio de Janeiro, não é uma questão metropolitana como os outros projetos, é dentro da cidade do Rio de Janeiro, está certo? E a custos realmente comparáveis, ambientalmente sustentável por uma questão realmente que vocês vêm de Abarra até a Gávea, está sendo lá perfurado e tudo, quais as interferências ambientais que estão tendo? Se você comparar Ipanema e Leblon com esse trecho lá da Barra, então é uma coisa realmente absurda, assim, termos urbanísticos, ambientais, de custos e tudo, é um absurdo essa questão, está certo? Então, quando eu fiz essa proposta de fazer esse debate aqui, uma das coisas que devem ser levadas em consideração muito são realmente essas questões, que é se trabalhar dentro da área urbana, está certo? Utilizando, na década de 70, em plena ditadura, não tinha metodologias mais avançadas, está certo? Não, foram construídas em vala aberta na cidade toda, mas realmente, na época, eram as soluções mais viáveis. E ótimo que foi feito, foi ótimo. Mas atualmente é impossível conceber essas questões, é impossível você admitir, fechar o Leblon, fechar Ipanema, como está sendo agora, destruir três praças, estão destruindo três praças, que nós temos tecnologia nos dias atuais, e a área urbana não é assim não, não dá para fazer, isso é coisa realmente de um governo ditatorial, e que realmente a sociedade fica até engolindo esse sapo, até como o prefeito fala, que não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. Mas dá, dá para fazer omelete sem quebrar ovo, está certo? Dá para fazer, isso realmente, até isso tem tecnologia hoje em dia. Está ok? Era isso que eu queria dizer. Está encerrando mesmo. Queria chamar o Pedro e o Rodrigo agora? Quer dizer, antes de apresentarem a proposta dele. Ok? Alô, boa noite. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite, expormos aqui nossas ideias. Bem, nós somos no movimento Quero o Metrô, meu nome é Rodrigo. Sou o Rodrigo Sampaio, estudante de Engenharia de Materiais da UFRJ, Engenharia Mecânica no Cefete. Esse aqui é o Pedro, estudante de Engenharia Química, na UF. E o que é o Quero o Metrô? A gente está propondo um sistema de, em toda a rede metropolitana, usando o conceito de corredores troncos alimentados. Nossa ideia é formar uma rede multimodal que inclui não apenas o metrô, mas outros modais, como o BRT, teleférico, as barcas, o sistema de monotrilho, um sistema de ônibus local, como o Winopont, que a gente colocou na foto, um VLT, e até mesmo bicicletas, para fazer ligações transversais e alimentar esses troncos. Esse daqui é o nosso projeto básico, que o Pedro vai comentar melhor agora. Boa noite. Eu sou o Pedro. Nosso projeto, geralmente, nós nos apresentamos como criadores de 12 linhas de metrô, mas, na verdade, é um pouco além disso. E uma crítica que geralmente fazem para essas 12 linhas é que isso seria muito pouco viável, seria caro, mas é possível a longo prazo você planejar uma forma disso acontecer. O custo preliminar desse projeto seria mais ou menos de 60 bilhões de reais. e o Comperge, que é um projeto que foi estabilizado durante décadas, eles já planejavam uma refinaria ali, desse porte, e como o projeto foi considerado estável, ele saiu. Mesmo assim, ele é caríssimo e importantíssimo também. Saiu por 36 bilhões de reais. É um custo estimado de mais de 36 bilhões, segundo o Estadão. e, inclusive, eles estão cortando, por exemplo, o emissário submarino, eles estão diminuindo para ter um custo menor, mas o custo sempre é puxado para baixo e ele vai aumentando. esse é o perfil mais ou menos de obras públicas hoje em dia. E, para ilustrar isso, como é possível, nós vimos um estudo de caso tipo o PDTU para a capital da Nova Zelândia, o Wellington, que apenas 30 milhões por quilômetro, isso é um incremento pequeno, 30 milhões de dólares por quilômetro, pode aumentar expressivamente a capacidade. Como a gente pode ver nesse gráfico aqui, é o preço pela capacidade. Aqui é um BRT de pequeno porte, aqui de grande porte, ali em cima, no vermelho, é o metrô, aqui é light rail, pré-metrô, e aqui é o monotrilho em azul. E, segundo o PDTU de 2003, há cerca de 12 milhões de viagens por dia na região metropolitana. Então, para mostrar que o nosso projeto pode ser viável a longo prazo, nós definimos vários níveis de malhas por nível de prioridade. Prioridade de resolução de problemas. Nós estipulamos alguns anos para acontecer, 2050, 2030 e 2020, sendo que em 2020 é possível nós acabarmos com os principais problemas, que são três problemas, da região metropolitana, que são... Não, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Para ver esses problemas, nós temos que consultar estudos de demanda. e o problema é que falta um pouco de planejamento. O PDTU de 2003 está sendo prometido uma atualização desde 2012. E... Está melhor? É, está sendo feito agora. e desde 2012 estão prometendo. E... E esse é o principal problema, a principal causa dos problemas. É uma falta de planejamento e até deixar as promessas que seriam feitas, por exemplo, o PDTU de 2003 seria seis linhas de metrô para agora, para 2013. E esses são os três problemas que eu falei, os três maiores problemas da região metropolitana são o gargalo que existe na central do Brasil, quem mora na Tijuca, por exemplo, pode ver em louco isso. Você pega a linha 1 e, quando você chega na central do Brasil, o trem que estava relativamente vazio acaba ficando completamente lotado. Isso é por causa das pessoas que vêm da bolsa mais da supervia. Outro problema é o corredor São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro. A gente pode perceber isso pelo sistema droviário, que tem vários problemas, as pessoas ficam nervosas. Isso também dá para perceber em louco, não é só... Nós apontamos isso por estudos de demanda, mas dá para perceber em louco isso, é só ir toda noite na Praça 15 que você vai ver uma situação muito parecida com essa. E outro problema é o desperdício da supervia. A supervia é um modal muito interessante, tem capacidade parecida com do metrô, só que tem uma concorrência predatória, você não tem localização entre ônibus e trem, você tem linhas que são paralelas ao trem, e o trem na verdade é a mesma coisa que o metrô, carrega a mesma coisa, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, porque nós vamos falar cada um desses problemas talvez. Então, vamos primeiramente comentar o caso da gargalo na central do Brasil, podemos ver aqui o caso da baldeação desequilibrada que o Pedro comentou, que ocorre na estação central, ele comentou do fluxo vindo da Tijuca no sentido centro, mas tem uma situação que é bem característica desse desequilíbrio, que é você está vindo no pico da tarde, no sentido zona sul, zona norte da linha 1, que você é praticamente expelido do trem na central do Brasil, se não você vai perto das portas. Então, a central do Brasil hoje, são cerca de 120 mil passageiros que chegam lá só pelo cima da supervia. Além disso, tem várias linhas de ônibus intermunicipais chegando no terminal atrás da central do Brasil, que muitos fatalmente vão entrar no sistema do metrô prioritariamente para a zona sul, para a parte sul do centro, e acabam superlotando não só os trens como a estação, principalmente agora com a linha 1A, que a ocupação dos trens aumentou, então a retenção de pessoas na estação também aumentou, principalmente quando o pessoal tem que esperar quando passa o trem da linha 1 e quer pegar o trem da linha 2. Então, uma das soluções para isso era retirar os passageiros da linha 2 desse gargalo, que é para o lote 29, que ilustrando as fotos da época da construção da Avenida República do Chile, que mais ou menos começaram a construir a estação carioca, tem um terço da plataforma lá já pronta, e posteriormente abandonaram a obra. Aqui comentando que a zona sul é um dos principais destinos, um dado disso é do próprio metrô Rio, que depois dele ter instalado a linha 1A, a estação mais movimentada, da segunda estação mais movimentada vai ser Batafogo, superando inclusive a estação carioca, ela só fica atrás das estações da linha 1 da estação central do Brasil, demonstrando que um dos principais destinos hoje, principalmente o pessoal que vem do subúrbio, é a zona sul, não mais somente o centro. Aqui nós estamos demonstrando, baseado no estudo de demanda da linha 4, da FGV, mostrando como se comporta mais ou menos o comportamento da linha 1, que ela vai, tem uma demanda um pouco mais baixa na Tijuca, ela cresce, quase que explode quando chega na central do Brasil e a partir da Uruguayana ela vai diluindo. Qual era uma das nossas propostas? Em vez da proposta um pouco mais clássica da linha 4, chegando pelo, indo pelo Jardim Botânico, como a Itá Botafogo e se dirigindo para a Carioca, a gente propõe que ela vá para a central do Brasil, justamente para tentar aliviar aquele gargalo que se forma de pessoas entrando na linha 1, passando pelo trecho crítico entre central uruguaiana e carioca para poder chegar na zona sul, uma demanda que poderia estar por um caminho mais transversal, que é o que a gente mostra nessa última imagem. Sim, a gente tem a prova dali pelo menos até a rodoviária que é onde é o maior gabarito do projeto Porto Maravilha, aquelas torres lá do Trump de 60, de 50, cento andares, é 150 metros. Aqui está a imagem do próprio estudo que a gente usou da FGV mostrando o trecho crítico central carioca, apesar de ter ficado um pouco pequeno. Na segunda imagem a gente pegou um estudo do projeto do metrô na década de 50, você pode dizer especificamente na década de 51, mas é uma reprodução de um projeto que já estava no plano Agast, lá na década de 30. Você não contou de uma linha do metrô que passaria muito próximo do que é a linha 1 hoje, mas teria uma estação que a gente chama a atenção que é a estação Farane, que é uma estação no começo de Botafogo, bem próximo de onde hoje está a FGV, e que era onde a gente propõe fazer o cruzamento da linha 4 com a linha 1 em Botafogo, em vez de percorrer pelo maciço e entrar passando pelo centro de Botafogo, percorrer por fora, no maciço ali do Dona Marta, e fazer uma transferência com a linha 1 numa nova estação que seria na Farane, sem paralisar a linha 1 para fazer essa estação, já que dá para construir em volta, já que a Rio Trilhos deixou terrenos vagos ali, que são da época que passou o cutting cover da linha 1, e a linha 4 passaria por dentro da rocha. Isso não afetaria tanto os passageiros que vêm da linha 4 lá na Barra, nem de Jacarepaguá, porque o próprio Projeto 1 em 2002 mostrava que o principal destino dos moradores daquela região era a Zona Sul. Então, eles não precisam necessariamente vir todo o carregamento para a Carioca, como o projeto, digamos, clássico que a gente vê por aí. Nós agora vamos falar sobre a linha 3. Basicamente, nós vamos questionar o uso de monotrilho na linha 3. E a linha 3.